Boruto, chegou o dia, Boruto, chegou o dia, Boruto, chegou o dia, quer dizer, a gente tá gravando isso aqui um dia depois do que no outro vídeo, mas tá bom, né, tá saindo, acho que um dia depois que a gente postou o primeiro, mas é isso, Borutão, é o seguinte, a gente vai comprar o que aqui hoje, Boruto? Fala aí pra nós o personagem que a gente vai comprar. Fala o nome, fala o nome pra mim, fala o nome. Todoroki. Mano, é o seguinte, depois que eu comprar o Todoroki, o Kodoroki aqui, como fala, né, Kodotoki, Kodotoki como fala aqui no jogo, eu vou comprar um costume da Zero Two, eu acho, Boruto. Costume? É, vai no shop e clica no costume. É, mas Zero Two é 750. Então, mas é só um costume, ele só vai te dar um up, tá ligado, ele dá um up no seu personagem. É, acho que é isso que eu entendi, mas eu vou comprar porque eu já vou ter o Todoroki, certo? E daí dá pra dar um up no Todoroki, pra gente fazer um teste como é que fica o personagem com o palo pra ver se vale ou não a pena, porque a gente sempre passa dicas aqui, certo? Então, bora. Vai aparecer com quantas gemas? Eu tô com 1.785, cara, e você? Ixi, aí é tenso, gente. Aí, tipo assim, ó, você tá jogando mais e você tá com menos dinheiro que eu, porque farmar é ficar ali, mano, é muito bom, velho, é muito, muito bom. Mas vamos parar de enrolação, Boruto? Vamos parar de enrolação. Ô, Gério, não vai dar pra você comprar Zero Two. É, então, mas daí a gente farma depois e faz um outro vídeo, Boruto, é assim que se faz. Ah, é stonks. É, então, mas antes da gente comprar, já sei que a gente já fez um antes, muito antes, mas antes da gente comprar, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Boruto, 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 Boruto. Oi. Boruto, Boruto, Boruto. Ainda tem que enviar pra quantos amigos nesse vídeo aqui? Fala, fala aí. Pra todos. Pra todos? Até do vizinho. Tá bom, então a gente envia pro cachorro, pros amigos do vizinho, pros vizinhos, é isso aí, Boruto. Vamos comprar, vamos parar de enrolação agora. Só bora, só bora, só bora. Todoroki, vamos comprar, comprado, Boruto, essa enrolação aqui, velho. Caramba, equipa aí, equipa aí. Vamos equipar agora com calma, calma aí, né, a gente tem que ter aquela calma. Characters, equipe e tá aqui, Boruto. Nossa, senhora. Nossa, mano, é muito bonito. Bora, velho, bora. Olha o gelinho no ombro. Olha, mano, muito louco o gelinho, velho. Na moral, vamos lá. Você já equipou os seus shards? Ah, os cards? Cards. É, eu já equipei todos os meus mais fortes. Só que eu ainda não joguei nesse novo aqui, ó. Nesse qualquer demo dimension. É, é do Kimetsu. É, então, vamos numa nela, vamos numa fácil. Bora, eu criei. Tá, vou criar só pra amigos. Mas, é, criei sozinho. Mentira. Ah, não, pera, pera, pera. Nossa, só fechei, eu só fechei. É que eu crio. Não, eu vou criar, eu vou criar. Nossa, eu criei em Create e depois criei em Live. Percebeu que tinha iniciado sozinho. Bora, entra aí, Boruto. Nossa, bora. Nossa, você tá lá em 27, cara. Você é viciado mesmo. Ah, nem tanto. Tô empolgado pra testar os golpes no ovo, velho. Na moral, muita coisa. Bora, 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 bora. Com certeza ele é roubado, com certeza. Muito, muito. Nossa, na moral. Porque, tipo assim, esses personagens são muito mais caros que os outros, velho. Tá louco? Sim, muito. Bora, bora. Ó, eu quero dar o primeiro golpe na porrada. Calma aí. Ó, na porrada. Quanto? Vou dar um soco na porrada aí pra eu testar. Eu? É. Dá pra eu testar. Eita. Vai lá, Boruto. Caramba, peraí. Tá meio difícil aí, Deus. Deu quantos? Sei lá. Ó, de 70 é 100. Deu 100, deu 100. Tá, deu 100. O meu, ele tá dando 28, só que eu não tô com os cards que você tem. Não, ele tá dando 60, velho. 50, 60, sem os cards. Então eu já tô com um dos melhores aqui. Ó, o primeiro golpe é esse gelinho. O segundo é o foguinho. Nossa. Tô quase morrendo. Tá, o terceiro é a parede de fogo. Sai louco. Muito dano, bora. Ele deixa queimando, será? Acho que sim, cara. Quando a gente recarrega... Calma, e o quarto? Recarrega, espera, espera. Caraca, mano, olha o quarto, velho. Ele faz a parede de fogo. Ele junta todos os poderes, velho. Tá, pega. Cê é louco, mas o coldar é 40 segundos. Mas, meu Deus do céu, velho. Peraí, ó. Usa o 3, usa o 3. Tá, tá. Ó, sai, afasta, afasta, afasta. Calma aí. O 3, ó, sai. Ele deixa queimando. Tá perdendo dano. Mano, é muito louco. Muito OP, velho. Boruto, muito OP, velho. Mano, peraí, você tá com 4, né? Tô, tô. Ainda não, ainda não. Usa daí, usa daí. Ai, me ajuda. Tem que usar de longe. É, mano, tem que usar de longe. Mas, tipo assim, o 4, ele junta todos os poderes. Aí, aí, deixa o boss pra mim. Deixa os boss pra mim. Vai batendo nos outros. Tá. E eu vou usar o 4 neles. Nossa, nossa. Calma aí, bichão. Calma aí. Aí, eu... Peraí, esse ainda não é o boss. Esse ainda não é o boss. É, mano, calma aí. Então a gente vai usando os outros poderes. Eu tô com o 4 já recarregado, Boruto. Tá, os... Vai matar esses bichinhos aqui. É, beleza. O problema é que eu tô com pouca vida, né? Eu preciso farmar os cards, velho. Porque senão eu não vou conseguir. Relaxa, dá pra reviver. Dá pra reviver. É, mas eu preciso pegar os cards aí. Porque senão eu vou sair muito do prejuízo. Bora lá. Aqui. Nice. Ó, eu tô com o 4 já recarregado. E os outros, eles não demoram muito pra carregar, Boruto. Esse é o bom. Não mesmo. Então, esse é o bom. Eu consigo... É quanto? Uns 7 segundos? É uns 20 segundos de cooldown. Mas como o golpe é forte, cara, eu acho que tá muito apelando ainda. Tá, é. Estamos chegando. Tá. Ó, eu já tô usando o 3 de novo. E eu já tô com o 2 de novo, cara. É 13 segundos de... É 15 segundos de cooldown o... E 7, o segundo e o primeiro. Nossa, velho. É muito apelão, velho. Muito, muito, muito apelão. Ai, morri. Não vale a pena, velho. Então, tipo assim, se eu colocar uns cards apelão dessa fase aqui deles, velho, eu acho que eu fico praticamente imbativo nessa fase. Mas eu preciso dar uma farmada, velho. É porque eu... É, mano. Então, mas daí eu dou uma focada em farmar as gemas pra pegar o personagem forte. Mas valeu a pena. Eu vou usar a minha transformação. Tá, calma aí. Mano, na moral, esse 3 é muito lindo, velho, esse golpe 3. Vamos usar o primeiro aqui, que o primeiro é bom também. Boa, já. Agora chegamos no boss. Chegamos no boss. Ó, eu vou usar o primeiro golpe só pra ver quantos de dano a gente vai dar, velho. Opa, desvia. Valeu. Vamos dar aqui o primeiro golpe. Ó. 200. Beleza. Tá, já foi mais. Depois... Tá louco? 500. 500? Ah, nossa, velho. 500. Mano, dá mil e pouco. Mil e pouco. Mano, na moral, velho. Quatro... Mil e pouco de dano. Deve dar uns 1.500. E eu não tô nem com os cards mais apelão, velho. Na moral. Mano do céu, velho. Na moral, eu tô com os... É louco, velho. Na moral, vale muito a pena o Todoroki, velho. Acho que eu não me arrependi, não, velho. Tá bom que a gente vai ter que juntar pra comprar os outros, né? Mas acho que... Não, se alguém comprou isso aqui, não vai se arrepender, cara. Muito bom. Na moral. Não, eu vou deixar muito tempo farmado na FK. É, então, mano. Você vai poder... Aí você pode comprar outro personagem pra testar, velho. Eu acho que o meu próximo é comprar Megumin. Megumin parece ser um pouquinho forte. Calma aí. Deixa eu usar o 3 aqui. Eu posso usar o 3 e passar. Mano, acho que eu vou pegar... Nossa, pior que tem muito personagem bom, né, velho. Na moral. Eu vou comprar o costume pra gente ver como é que vai ser. Mas acho que o próximo... Pior que tem muito personagem bom, né, velho. Na moral. Tem, tem o Gojo, tem também o... Qual que é o nome do outro lá? É... Calma aí, como é que ele é? Fala aí, fala a descrição, porque eu não lembro. Ah, é, tem mais aqui atrás. Peraí. Aonde? Aqui, aqui, aqui atrás. Eita. Nossa, nossa. Calma aí. Caraca, mano. Tipo assim, eu tenho pouca vida, só no ano que o dano que eu entrego compensa, tá ligado? É muito. Então, o dano... E eu não tô nem com os cards. De novo, tô falando que eu não tô nem com os cards. É, é porque, tipo, o que dá vida e dano é os cards, definitivamente. Então, então, praticamente é isso. Mas, tipo assim, eu acho que o Todoroki vale muito a pena, velho. E eu tava vendo lá as especificações, é... O único que não dá muito dano dele é o 3, tá ligado? Mas o resto dá muito dano, velho, comparado com os outros. É, porque é uma parede de antifogo, né? É, mano, na moral, muito lindo. Acho que esses aparelhos antifogo só deixam os personagens mais... Tá ligado? Pro seu amigo vir e dar o suporte. Aham. Acho que é mais pra pessoa ser o suporte, ó. Ele só faz a parede de fogo. É, fica o 88. É, ele só faz queimar, velho. Acho que é mais pro suporte, velho. Tipo, ah, ataca de longe aí. O cara vem e usa a parede de fogo. Eu vou usar todos juntos, mano, que é o combo, é muito bom. Tá, velho, bora lá. Partiu. Toma. É, a gente já vai finalizar, velho, na moral. 3, a parede de fogo aqui. GG. Ah, GG. Finalizou a parede de fogo. Que isso, porra? GG. GG. E eu não tô no level 19. Será que eu peguei algum card bom? Sim. Não, eu não peguei nenhum card. Você pegou alguma coisa? Não, eu não peguei. Ah, peguei um card sim, peguei um card sim. Ah, mas é isso, boro. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, que é esse vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.